É bom te ver, seu Antônio. Beber safado com o trabalho? Número 41, né? Tô lembrado. É assim que se transformam os vizinhos em fregueses. Tem que estudar o que eles gostam, caprichar no estoque, na vitrine, na propaganda, atender bem. Eles já estão aqui do lado. Se estão satisfeitos, voltam. Opa, dona Jerusa, já te atento. Ficou bom, hein? Bora levar? Movimenta, Bahia. Você compra, a economia cresce, todo mundo ganha. Com a iniciativa Sebrae e a Associação Comercial da Bahia.